Voltamos a falar sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Fortaleza. Neste momento, a presidenta visita as obras do projeto Vila do Mar no bairro do Pirambu. Vemos aí a imagem da presidenta ao lado da prefeita de Fortaleza visitando as obras do Vila do Mar. Em fase de conclusão, o projeto Vila do Mar pretende requalificar o Grande Pirambu, compreendido pelos bairros Pirambu, Nossa Senhora das Graças, Cristo Redentor e Barra do Ceará. O projeto vai urbanizar e requalificar 5,5 km do litoral oeste de Fortaleza, com uma avenida litorânea, ciclovia, calçadões, praças de convivência, quadras poliesportivas, novos quiosques de praia, centro de artes e ofícios, anfiteatro e memorial, pista de skate, saneamento ambiental, proteção de encostas e engorda de praias. Além das obras de urbanização e construção dos conjuntos residenciais, como esse, aí que a presidenta está visitando no momento, o projeto realizará melhorias habitacionais e 7 mil regularizações fundiárias. O projeto foi aprovado no orçamento participativo. O investimento previsto é de 142 milhões de reais vindos do PAC, do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e do Governo do Estado do Ceará. As famílias em áreas de risco serão retiradas e realocadas nesses conjuntos habitacionais. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, aproximadamente 300 mil pessoas serão beneficiadas. Vemos a imagem da presidenta, ao lado da prefeita, o governador do Ceará também, Cid Gomes, está aí presente mais atrás. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, ao lado da presidenta Dilma Rousseff também. Outros ministros fazem parte da comitiva da presidenta nessa viagem, além de políticos locais. Como eu dizia, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza, aproximadamente 300 mil pessoas vão ser beneficiadas com a construção de 1.434 novas habitações, além da melhoria da infraestrutura nos bairros. O projeto prevê a construção de quadras esportivas. E segundo o Ministério do Planejamento, o total do PAC no projeto Vila do Mar soma cerca de 124 milhões, sendo 101,9 milhões do Orçamento Geral da União e 22 milhões em contrapartida estadual. A previsão da conclusão das obras é para agosto deste ano. Em outubro do ano passado, a Prefeitura de Fortaleza iniciou a remoção das famílias. Já foram removidas 264 famílias, cerca de 1.320 pessoas, da área de risco do Cristo Redentor, para o primeiro conjunto habitacional do projeto Vila do Mar. Aí nós vemos um dos conjuntos que está em construção. A remoção é coordenada pela coordenação do projeto Vila do Mar, pela Fundação do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza, Habitafor. E com a retirada dos moradores, as áreas de risco, são seis áreas de risco do Pirambu, se pretende erradicar essas áreas de risco. São unidades habitacionais que têm dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e varanda, com cerca de 49 metros quadrados de área. Para as pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção, foram construídos apartamentos adaptados, com portas mais largas, pia inox, que é o que está previsto, né? Pia inox na cozinha e banheiros maiores, com barra de apoio, lavatório rebaixado e vaso sanitário especial. A prefeita de Fortaleza e responsáveis pelas obras, a ministra Miriam Belchior também, dá algumas explicações para a presidenta Dilma Rousseff, sobre essas obras. Prefeita Luziane Lins, prefeita de Fortaleza, ministra do Planejamento Miriam Belchior, explicando para a presidenta Dilma Rousseff o que está previsto nessas obras aí do Conjunto Habitacional, uma das unidades do Conjunto Habitacional, Vila do Mar. E a população de Fortaleza vai contar com uma nova área requalificada da cidade, com a inauguração de todo o projeto, Vila do Mar, que vai do Pirambu à Barra do Ceará. O projeto total é de 5,5 km, pegando Pirambu, Cristo Redentor e Barra do Ceará. Os recursos do Estado estão sendo investidos na construção, reforma e ampliação também de prédios. Vimos aí a presidenta Dilma Rousseff, acompanhada da prefeita de Fortaleza, Luziane Lins, deixando a unidade do Conjunto Habitacional, Vila do Mar, sendo recebida agora por operários da obra, usando para fotos com os operários. A previsão é de que essas obras sejam concluídas em agosto. O projeto Vila do Mar, ele vem dando uma nova cara à Orla Oeste de Fortaleza, local onde se encontra a sétima maior favela do Brasil, que é o Pirambu. Há mais de 50 anos, a população local, que inclui ainda os moradores de Barra do Ceará e de Cristo Redentor, vinham discutindo e pedindo melhorias para a Orla. A presidenta Dilma, cumprimentando os responsáveis aí, operários e responsáveis também pela obra. Ela agora está deixando o local e a previsão é que ela viaje para o Recife no final da tarde. O horário previsto era 18h20. A ida para Recife com previsão de chegada lá às 19h30. Em Recife, a presidenta cumpre uma agenda amanhã de manhã com a inauguração também de 480 unidades habitacionais. A presidenta deixando o local conjunto habitacional do projeto Vila do Mar. Mais cedo, a presidenta visitou as obras do trecho 5 do Eixo das Águas, eixo que liga o açude do Castanhão a P100, que vai levar água potável a milhões de famílias num trecho de mais de 250 quilômetros. Pela manhã, a presidenta Dilma anunciou 2 bilhões de reais em investimentos para a ampliação do metrô de Fortaleza. A presidenta passa a noite em Recife, onde nesta terça-feira entrega 480 unidades habitacionais do conjunto Via Mangue Residencial 2. E a NBR estará acompanhando tudo. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.